Salve, salve família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Alto Botilho. Eu sou o Marcelo Ormond e a sua conexão direta com o Toys aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Bom, vamos hoje fazer o Toy Hunt para fechar esse mês de abril. Como eu já havia avisado antes e no vídeo anterior, eu pretendo manter, por enquanto, pelo menos um Toy Hunt por mês. Porque eu percebi que fazendo toda semana os vídeos estavam ficando muito repetitivos. Às vezes reunindo vídeos para poder fazer um compilado e sempre estavam as mesmas coisas. Então eu decidi reunir lojas, enfim, para poder juntar tudo e fazer um único vídeo por mês. Eu acho que um Toy Hunt por mês está de bom tamanho, pelo menos para o ritmo que estão sendo lançados os Toys agora. Eu acho que vai ser um vídeo bacana, tem bastante novidade. Algumas coisas vocês vão ver que são do início do mês, então já pode ter tido bastante vídeo falando sobre. Mas, como eu digo, a minha experiência com brinquedos aqui é feita para compartilhar com vocês. O que eu vou colocar para vocês agora aí é justamente o que eu fui vendo ao longo desse mês. Beleza? Então, bom Toy Hunt a todos. E não esquece, pessoal, depois que vem o vídeo todo, deixa aquele like aí para fortalecer. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Bom, meio louco isso aqui, mas é maneiro. Esse é o Clayface, né, o cara de barro, lembro disso nos quadrinhos, bacana. Já eu entendi isso aqui, isso aqui deve ser de coisa nova, ou então eu perdi alguma época, não conheço o que é isso aqui não. The Joker Titan, nossa. Segura bem grandona, uma segura deluxe dessa linha McFarlane, da Century Bus. Esse aqui eu lembro, olha essa estátua, essa figura do Batman do filme. Está na mesma pose, está na mesma pose, é o mesmo molde daquele do último Toy Hunt que nós vimos, mas isso aqui é a edição Gold Label, e ele vem com essas nuances em vermelho. Como eu não assisti o filme, eu não sei se isso aqui tem a ver com alguma cena específica do filme, mas é sensacional. Esse aí é a mesma coisa do outro, 12 polegaros, 30 centímetros. Bonitão mesmo. Tem um monte aqui, só aqui tem quatro. Como a gente menos espera, já estava indo embora, resolvi dar uma cavucada nas caixas ali da coleção DC Multiverse. Olha o que que nem aparece aqui, galera. Simplesmente o Batman véião daquela série do Frank Miller, Dark Knight, Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é obrigatório para quem acompanhou quadrinhos nessa época e curte essa linhagem. Apesar de eu não achar as outras figuras legais, eu vou ter que pensar bem se vale a pena montar a baffe do cavalo. Mas esse Batman aqui eu não abro mão. Esse aqui eu sei que eu tenho que ter, porque é mais um que me remete a uma nostalgia muito positiva. Olha que legal. Esse super-homem é feio pra diabo, Deus me livre. Frank Miller, me desculpe, mas o Superman horroroso. Caramba, o negócio só melhora. Agora já tem o pinguim. E a mulher gata. Cara, essas figuras são perfeitas. Perfeitas. É difícil resistir a essa linha. É difícil. Dando uma olhada aqui nesse Walmart meio bagunçado. E olha que figura belíssima que eu acabei de encontrar aqui da DC Multiverse. Eu acho que aí no Brasil o pessoal chama ele, chegou a chamar ele de Ajax, né? Ajax. Aqui o pessoal também mais espertinho gosta de chamar ele de Caçador de Marte, é isso? Bonita a figura, achei muito bonita essa versão. Muito legal. E aqui, ó, esse Batman Dark Detective. Muito bonito também. Diferentão. Legal que a máscara dele aqui, né? Fica parecendo a orelha ali. Interessante. Expressão forte. Tem o Xinguard ali na máscara, a maneira. Orelhador de queixo. A armadura dele bem legal. Figura legal. Mais um Batman bonitão aqui. Esse deve ser o quê? O milésimo Batman que lança nessa linha. Bonito. Máscara totalmente fechada. Isso é bem interessante. Super Homem da Terra 3. Ele é pesado pra caramba essa... Essa bafe aqui. Muito pesado. Essa aqui é daquele filme, né? Dos quadrões suicidas, né? Bafezinha sem vergonha, hein? Essa aqui até que é legal que é a peça principal do olho. Mas imagina, com a posição do boneco vem aqueles pedaços de estrela. Toma ali, Batman. Cara, não faço nem ideia de onde tiram tanta criatividade pra fazer tanto Batman diferente. Zurenar. Nossa. Da onde saiu isso? Legal aqui o estilão da máscara dele. Faca aqui embaixo. Estão dentro daquele cara do Walking Dead. Mas que roupinha esquisita. A cor, né? A cor é estranha. A capa é legal. Tchau. 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 Ok, hoje é segunda-feira, estou dando uma olhada aqui no Target, que é muito próximo à minha casa, e olha o que eu encontrei, da linha Transformers Legacy, essa versão Leader Class, do Laser Optimus Prime, a caixa é totalmente fechada, não traz aquela abertura sem plástico, ou seja, o risco da figura ser roubada em alguma parte é perto de zero, a menos que alguém destrua a caixa, e o que dá para ver da figura no momento é só aqui pela gravura na parte de trás, 30 etapas de transformação, o modo caminhão dele é bem legal, mas confesso que não curti muito esse modo robô não, essas duas colunas dele aqui, formando a lateral do caminhão ao lado da cabeça, achei um pouco esquisito, mas nem de longe é um brinquedo que eu considere feio, só não tenho vontade de ter na coleção, acho para vocês aí que curtem muito Transformers, já tem aqui disponível, e vocês dizem aí se isso vai chegar logo no Brasil, porque Optimus é Optimus, né? E na sequência, aqui num Target um pouco mais distante, em outra cidade, já encontro aqui essa versão do Galvatron, também nessa linha Legacy, mas já é aquela figura já conhecida de linha anterior, da linha Kingdom, se não me engano, é aquele que tem até aquele colar, mas uma dessas edições que para quem não teve oportunidade de pegar, na linha Kingdom, já pode pegar aqui na linha Legacy, porque embora não seja possível ver aqui a figura, a impressão que eu tenho que se trata do mesmo Toy, né? Dá para ver aqui, ele é um Leader Class, está aqui por R$ 49,90, achei interessante, eles conseguiram retornar o preço, né? Porque até pouco tempo, as figuras de Leader Class estavam acima de 50 dólares, por causa do aumento proporcional a partir do Deluxe, mas aqui a gente já consegue ver que ele está por R$ 49,99, acabei de fazer a consulta, menos mal. Então aí, se você não conseguiu comprar o seu Galvatron aí, de Kingdom, sabe que já pode pegar na linha Legacy. E dando uma olhada aqui nesse Target próximo à minha casa, eis que já vejo aqui o Skids, também da linha Legacy, essa versão Deluxe Class, ainda inteiro, ainda não fizeram nenhuma maldade com ele, porque vocês sabem que essas figuras, sem os plásticos, estão muito suscetíveis a serem roubadas ou danificados. Estou vendo aqui, bem legalzinho a figurinha, mas, sinceramente, mais um que eu não tenho vontade de ter, não. Esse carrinho muito quadrado aqui, deve ser mais para o colecionador raiz, eu não estou nesse nível, mas está aqui. Para você que gostaria de ter uma figura e quer ter uma primeira impressão, logo, logo vai aparecer o pessoal fazendo o review aí do brinquedo, mas, eu já deixo para vocês aqui, pelo menos, as primeiras impressões. Já é disponível aqui o Deluxe Class, o Decepticon Drag Strip, e mantiveram ali as rodas dianteiras duplas de cada lado. Figurinha simpática. Olha o que eu vi aqui, Hot Rod, na versão Core Class, bonitinho, bem simpático. E o Iguanos, para quem ainda não viu, tem review dele no canal do Fat Games & Toys. Essa figura é muito legalzinha também. que eu vim a conhecer justamente por causa do canal do Ricardo do Fat Games, porque eu também não sabia da resistência desse personagem. E eu acabei deixando cair sem querer ali o Hot Rod, e olha o que eu acabei achando. Um Sky Warp aqui, um Seeker, também na versão Core Class. Olha aqui, esse Walmart aqui, ele é um dos piores também. Não é nem aquele que eu costumo chamar de ruim, esse aqui é um que é pior, ele é um pouco mais distante. Mas, até aqui hoje, está generoso com as figurinhas. Que bacana. Essas aqui são figuras de chumbo, todas feitas em chumbo. São bem pequenininhos aqui, vocês têm uma ideia aqui do tamanho, do polegar. Já vi de I. Joe, de Marvel, DC Comics, mas os Transformers é a primeira vez. As figuras mais notáveis, mais conhecidas, estão presentes aqui. Bem interessante. Quando eu falo para vocês que esse Walmart aqui é o que eu menos gosto, mas ele sempre tem umas surpresas muito inusitadas. Olha o que eu encontrei aqui. Dr. Doom, PVC, Diorama. Dessa linha Diamond. Como é que o sujeito volta para casa sem um negócio desse? Rapaz, nem sei quando é que eu vou ver um desse de novo. Mas, já estou satisfeito com o meu Marvel Legends de muita qualidade. Se eu não tivesse estourado minha cota, eu pegaria esse Dr. Destino. Mas hoje ele vai ficar. Novo Doutor Estranho aqui do filme. Defender Strange. Legal que ele vem acompanhando com aquele arco lá que eles usam para se transportar para outro lugar. É bem grandão que isso acaba fazendo com que ele vire uma figura deluxe. Embora ele não seja. Música... 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 Bom, isso aqui eu não lembro de ter visto ainda, que é o Trap Y'all no veículo da coleção CGI, mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo é isso aqui, King Grayskull, já disponível aqui numa loja Target, vou tentar mostrar pra vocês aqui com mais detalhes, ele já vem aqui com essa espada, mas eu vi que ele tem outra aqui que parece ser tipo a outra metade da espada, não sei né, o pessoal que entende aí do assunto vai explicar, aí tem aqui a capa, cabeça pra troca e um escudo, bacana a figura hein pessoal, legal hein. E pela terceira vez temos aqui mais um mentor da série Revelations, será isso um sinal? Será que eu devo pegar esse mentor pra mim? Não será dessa vez, mais uma vez eu vou deixar ele aqui pra trás, tem outras prioridades nessa coleção. Esse aqui é a primeira vez que eu tô vendo, nunca tinha visto não, o pessoal aí da Arroz Minaria aí, deve saber que diabo é isso. Pra quem gosta de ferrou, as figuras que vem com roupa de tecido mesmo, né. Se não me engano é de algum filme de terror da década de 80 chamado Dia dos Namorados Sangrentos, será isso? Que maneiro hein, de lerdo! É a TV e o videogame, enorme, muito bonito, e olha aqui, rádio controle, muito legal. E dessa vez nem o clássico da múmia, aqui no caso é uma figura, deixa eu ver, isso aqui é Neca né, é uma figura da Neca, nem eles escaparam aqui ó, figura de Borja de Karloff, escapou dessa vergonhice, se não me engano essa figura que tá aqui dentro é uma figura da série do Witcher né, aí ó, pegaram o clássico e devolveram uma figura mais contemporânea. É mano, porque lá atrás não tem fronteira não. Ó, vou te falar hein, não gosto do filme não, mas achei essa figura aqui bacana. Monstrão, tem capa. Eu nem vi esse segundo filme, mas tô achando legal esse design aqui de uma coisa a se pensar com o futuro aí, não agora. E agora tem essa versão boladona aqui, que é o Dark Redeemer, que é aquela mesma figura minha do review, só que nessa versão aí pretona maneira. muito maneiro. Muito maneiro. Bonitão mesmo, mas eu não vejo necessidade de repetir a mesma figura só por causa de porra. Acho muito bonito, pra quem não tem o azul, vai a pena pegar esse. É só escolher. Muito bonita essa figura do Soul Crusher. Legal mesmo desse universo do Spawn, mas por que que eu não tenho vontade de pegar isso agora? Porque ele parece um J. Joe né cara, parece um soldado cobra. Não vejo ele como uma figura assim, pra causar tanto diferencial dentro da minha coleção, pelo menos agora, uma vez que eu tenho outras prioridades. Eu vou priorizando as figuras que eu quero pegar antes de outras. E sinceramente esse Soul Crusher, apesar de ser uma figura excelente, muito bem detalhada, como sempre né, McFarlane toy, mas ele vai ficar um pouquinho mais atrás na fila aí. Eu já vi que figura de Spawn aqui não some cara. Mas vai estar sempre encontrando. Ainda encontra aqui o Redeemer ainda, Raven fácil. Então, tranquilas. E olha que legal, já baseada nessa nova animação do Buzz Lightyear, tem aqui a figura principal da animação, passada pela Mattel. Figura grande. Bonecão. Bacana ele. Espero que o pessoal não comece a furtar partes também, porque já vi que não tem plástico aqui. E eu não sei se já apareceu no trailer, então se não apareceu, temos aqui um brinquedo spoiler, que é ninguém, ninguém mais, ninguém menos que o Zurg, inimigo jurado da Aliança Galáctica. E aqui ó, a nave do Zurg, só que com uma escala menor né, com uma figura correspondente à escala. Bacana a nave dele. E aqui tem, deixa eu ver, que seria a nave, uma nave chamada Armadillo. É o que, a nave do Buzz? Não parece com aquela do desenho. E aqui ó, mais uma figura também. Bastante coisa já da animação nova. Legal, agora tudo que tá ligado aí a essa nova animação do Buzz Lightyear, ela tá disponível aqui. Vocês viram anteriormente, aquela figura ali né, bem grandona, mas ela tem uma pelo bem mais infinitivo. Aí seguindo aqui também tem essa outra versão. Uma versão um pouco mais sóbria, menos colorida. Bonito. Aí tem ele aqui numa escala, deixa eu ver se eu posso chamar isso aqui de sei lá, 1 pra 18? Não, isso aqui é um pouco maior que essa escala de comandos em ação. Aí tem ele aqui com esse uniforme de galpão né, tal. Tem várias versões, olha. Ele sem aquela touca na cabeça. Agora o que eu achei legalzinho pra caramba foi isso aqui. Isso aqui tem uma escala tipo Legend, né? Quase escala Legend. Olha que bacaninha. Tem as armas, quer dizer, o marketing já tá incendiando, cara. Tudo que foi ligado a essa nova animação do Buzz Lightyear aqui. Só que eu acho que é a nave, né? Aí sim, tá bombando mesmo. Espero que a animação seja muito legal, divertida, porque o marketing tá igual o marketing do Batman. Poderosíssimo. Cada vez que eu vou chegando em mais figuras desse filme Buzz Lightyear vai ficando mais bacana. Olha que bacana isso aqui. Apesar de articulações simples, ele tem detalhes aqui na roupa, o capacete. Tudo coisas que certamente ele vai usar durante o filme, né? Diferente daquela roupa clássica que a gente já conhece. Aqui como ele fica já pronto. E aqui como ele vem na embalagem. Um sorrisinho amistoso. Já estão começando os clearance já. Entendi qual foi isso aqui, porque o preço de tabela é o mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.